Levanta me ouvindo aí! Oi! Viu? Tô, tô te ouvindo. Você que fez a reportagem lá do Mamão Gigante lá em Marialva, meu rei? Foi, foi eu que fiz a reportagem do Mamão Gigante. Só pedir pro Célio virar pra mim aqui. Isso. Aí, do Mamão Gigante. Esse Mamão Gigante, eu quero falar desse Mamão Gigante aí, porque com ele dá pra fazer uma receita tradicional, que todo mundo conhece, e depois a gente vai revelar qual receita que é essa, viu? Mas o Mamão é gigante mesmo? Ou aqueles mamãozinhos que não é compra na feira? Gigante. É gigante? Gigante. Eu tava passando assim, aí eu vi e falei, nossa, o que é aquilo ali? É pé de bucha? Porque parecia... Sabe aquelas buchas vegetais? Aí eu falei assim, não, pera, isso aí não é pé de bucha não, porque bucha dá em parreira, né? Aí eu falei, Célio do céu, é Mamão, rapaz. Olha o tamanho daquele Mamão ali. Aquele ali dá pro salsicha comer e mais metade da TV. Aí nós vamos lá fazer reportagem. Tá bom. Grande, hein? Pelo que ele falou aí, o Mamão é gigante. Então vamos ver... Depois aguenta aí, não desliga o mochilinho, que não depois eu falo com você. Vamos ver o Mamão de metro, que pelo que o Evandro falou aí, deve ser eu. Quantos metros o Mamão? Grande. É grande? De tu, é de tu. Ah, se for Mamãozinho pequenininho, eu pego você, Evandro. Coloca a reportagem do Mamão no ar. Vamos ver, Evandro. A nossa equipe veio até aqui, a cidade de Marialva, na estrada Keller, cerca de 7 quilômetros da cidade, perímetro urbano da cidade, pra poder conhecer um tal de Mamão de metro. Reza a lenda que esses mamãos são os mamãos, viu? Não é qualquer mamão, não. É um diferenciado, que diz que atinge até um metro. e nós chegamos aqui e rapidamente já notamos que ele tá aqui, ó. Já dá pra perceber que esse mamão aqui é o de metro. Seu João tá aqui do meu lado, ele que conhece bem da onde veio essa fruta, diz que não é do Paraná não, né, Seu João? Não. Da onde que é esse mamão de metro? Esse aí veio do Mato Grosso, a semente. Aí eu plantei, plantei lá na minha chácara, aí eu dei muda pro Rubi, que é dono da chácara aqui, tá esses mamãos bonitos pra caramba aí. E além de ser de metro, ele parece que pesa bastante? Pesa. Eu colhi mamão de 6,8 kg, quase 7 kg. Quanto? 6,8 kg. Tudo isso? Tudo isso. E pra fazer doce de mamão, essas coisas, dá pra fazer tudo, né? Ah, dá. Se você cortar o mamão desse aí pra fazer doce, dá doce pra caramba, né? E a gente tá olhando ele daqui, será que dá uns 70 centímetros por aí? É, esse aqui vai dar um, aproximadamente uns 70 centímetros. De 65 a 70 ele vai dar. É bem grande. Tá aí. Conhecemos então o mamão de metro. Ó aqui, ó. Deixa eu tirar as folhas aqui pra gente ver eles aqui. Bonitão. Tem uns mamãozão já grande aqui, mas tem outros vindo aqui também, ó. E o pé tá firme. E aí